Não, eu queria perguntar a ele a respeito da popularidade dele. Como o senhor não é daqui, segundo o Jornal Globo, o senhor intensificou a viagem de São Paulo tentar atrair os órfãos do Alckmin. O senhor vê que essa ida do Alckmin pro lado do Barba, isso abriu uma lacuna boa pra você conseguir entrar, principalmente no interior de São Paulo, onde o Alckmin era muito forte, não? Abriu, sem sombra de dúvida, porque foi incoerente. Quem acompanhou o Alckmin a vida toda, acompanhou porque ele combatia o PT. Ele não fazia aliança com o PT, ele era crítico do PT e de repente ele se alia ao PT. Mas com que objetivo? Então não havia uma honestidade de propósito, uma coerência de propósito. E aí, no final das contas, quando ele faz essa aliança, aquele eleitor que o seguiu a vida toda não entendeu e ficou realmente uma lacuna. Ora, pô, e aí? Quem vai ser o representante deste campo de atuação? Eu tenho um problema de fadiga de material. Sete mandatos de um grupo que tá em São Paulo e já... O pessoal tá percebendo falta de capacidade de inovar, de trazer uma coisa nova, de fazer a diferença. É aquele rodanel que não anda, não sei o que. É a segurança pública que tá caindo, é o problema de financiamento da saúde, é o pessoal lá de Santa Casa que tá sempre com a água no nariz, não sabendo como é que vai fechar a conta. Então eu tenho esse problema. Por outro lado, o grande representante desse campo vai e se bandeia pro lado de lá. Se alia o PT. Ninguém entendeu nada. Isso abriu, obviamente, uma janela de oportunidade. E, ministro, existe uma entrada no âmbito das prefeituras e de deputados estaduais, vereadores, muito forte com o Rodrigo Garcia. Existe essa velha política aí que arregimentou essas lideranças locais no interior do estado de São Paulo. Você vem com o nome, com o trabalho, com a experiência e com um tom muito ponderado a respeito de entrega, a respeito de ideologia. Muitos dizem que o maior competidor seu aí vai ser o Rodrigo Garcia, no caso. Ele tende a crescer muito na pesquisa quando começar a campanha de fato. Como que você vai fazer pra se distinguir do Rodrigo Garcia? Porque eu enxergo essa ala do PSDB como socialistas fabianos, né? Não é o socialista extremista, não é a extrema esquerda. É o cara que usa um discurso, às vezes, mais pra centro-direita, mas que tem ainda uma visão muito estatizante e muito voltada pra social-democracia. Eu acho que o seu principal ponto de debate vai ser com ele. Você concorda que vai ser um... Eu acho que vai ser, sim, eu entendo o seguinte. O pessoal fala, bom, ele vai sumir, tá com a máquina na mão. De certa forma, ele já vem sendo governador de fato há algum tempo. Já vem participando dos eventos, já vem viajando o estado. E até agora isso não se transformou em intenção nas pesquisas. Existe uma tendência de polarização da eleição paulista, né? E, de certa forma, uma aderência aqui em São Paulo é o que vai acontecer no plano nacional. Então, o fato de eu estar aliado, né? De ser o candidato do presidente da república, de ser o pré-candidato de um presidente, de um candidato ao presidente da república que é competitivo, isso aí vai fazer a diferença, sem sombra de dúvida. Mas, como eu falei, a ideia é montar, é ser muito propositivo. É mostrar que a gente vai ter um excelente plano para o estado. Um plano que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Um plano onde a gente vai perceber onde é que eu posso, com rápidas ações, modificar a realidade e buscar aí adesões. Uma coisa interessante, quando eu comecei a andar em São Paulo, ninguém me acompanhava. Hoje eu já tenho uma série de deputados estaduais me acompanhando, já estou recebendo uma série de prefeitos, e é natural que seja assim. E é por isso que você vai crescendo também nas pesquisas. As pessoas vão vendo ali, opa, aqui parece ter um bom caminho. Você vai se vestir de gari ou não? Vai comer coxinhas. Vai por roupa de pobre. Não vai? Chapéu de cangaceiro. Chapéu de cangaceiro. Usar relógio Cássio. Não, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Você acha que não precisa? Eu sou um cara que passou três anos no ministério, usando terno no dia a dia. Olha lá, ó. Olha o calcinho, ó. Já tem a roupa pra você. Só pôr roupa de pobre. Mas não é só ele. Você não acha que vai ganhar a eleição assim, sem meter uma roupinha ali? Mas não é só ele. Chapéu de cangaceiro. O Moro já mostrou o reloginho dele barato. Deixa eu falar sério agora. Meu negócio é o seguinte, vai ser calçadinho esmanga regaçada, que foi assim que eu passei os três anos, quatro anos no ministério da estrutura e a vida toda. Então, mas você é um cara que todo mundo tem respeito. Mesmo o canhoteiro, mesmo os canhoteiros. Fala, não, o Tarcísio... Ele é querido. É, os caras têm respeito por você, mas você não é um cara assim muito conhecido, né? Popularidade. Porque você é low profile. Não é Robert. Não é Robert, não. Isso, você não é Robert. Você não é um cara que... Aparecido de Oliveira. Isso, aparecidão, cara que vai lá... Não se mete em treta. Entendeu? Não se mete em muita treta. Você acha que é esse o caminho? Olha, não ser conhecido é uma oportunidade. Porque se eu tô pontuando, como eu tô pontuando na pesquisa, sem ser conhecido, eu tenho aí uma margem grande de ter uma oportunidade de crescimento. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem o que foi feito no Ministério da Infraestrutura, o que foi feito na gestão dos locais onde eu tive, os resultados que a gente apresentou e a capacidade que a gente tem de resolver o problema, é possível que essas pessoas comecem a me enxergar realmente como uma boa alternativa. Então, não ser conhecido é uma tremenda oportunidade que tá aberta. E o Jairminho? E o Jairminho vai de baque. Bom, esse aí é bastante conhecido. Jairminho, já sabiam dele, né? E aí, tchau.